Tchau. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E aí E aí O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Obrigado. 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 que não se abençoe, não se abençoe, não se abençoe. O que é o que é o que é? Amém. 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 E aí Asteria e Pishara dano-se lá. O dafano-tipice de monta o misturado. Ebonha aktarada, Dut-tum-o, Ebonha aktarada. Também, Devan-a-não-dur-ste-e-tum-o, Ebonha aktarada. Churro-cocon-na, Churro-cocon-i-man-u-sue-ra-stára-te-tena. Amém. 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 o povo e atuando a gente foi o quê? O povo e atuando o povo, eu, com quem ela se faz, e o povo e a sábado, e a gente foi ali, e a gente foi o que acabou. O que é o que é o que é? Obrigado. E aí O que é o que é o que é? Obrigado. 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 O que é o que é o que é? . . E aí A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E, já agora que você fez aquele final, ele falou que ele falou, ele falou que no irmão por um seguinte e o dia ele falou que ele falou e ele falou que ele falou Somo padre um acúdido, Lá saí do Senhor rejón, silbi, cho, silsetti. A vez do país, não tem algo de um homem rejón. Lá saí rejón, Lá saí previstas de preparation, e o amor, amém, Lá saí rejón, Lá saí rejón, Amém, Asampportes, Amém. 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 A CIDADE NO BRANÇO O que é que é isso? ... Jai Pounda Jai Pounda Jai Pounda Jai Pounda Jai Pounda Diz para aonde Diz para aibile O que é o que é o que é o que é o que é? Amém. 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 E aí ... ... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é? A Câmara da Câmara da Câmara. Obrigado. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 é o 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